Uma dupla de cientistas recebeu hoje o Nobel de Medicina pelo desenvolvimento da vacina de RNA mensageiro contra a Covid-19. A bioquímica húngara Kathleen Kerikow e o médico norte-americano Drew Weisman receberam o Prêmio Nobel de Medicina de 2023 por descobertas que levaram ao desenvolvimento, em tempo recorde, de vacinas eficazes contra a Covid-19. A dupla encontrou uma maneira de modificar o RNA mensageiro, que carrega o código genético do vírus. Ao contrário das vacinas tradicionais, que utilizam vírus enfraquecidos ou pedaços de proteínas, pela técnica, é criado um RNA mensageiro sintetizado em laboratório e ele leva instruções para as células agirem e produzirem anticorpos. Alvo de pesquisas há mais de 30 anos, a tecnologia de RNA mensageiro recebeu atenção e investimentos durante a pandemia. Agora, ela é estudada para combater outras doenças, entre elas o câncer. O Nobel de Medicina é um dos prêmios mais prestigiados do mundo científico. Além do reconhecimento, a dupla de cientistas recebeu 11 milhões de coroas suecas, equivalente a 5 milhões de reais. Ais? Ais? Obrigado.